No caso, a retranca também foi utilizada uma peça de bambu resinada com fibra. A retranca também foi utilizada com fibra. No caso, esse barco aqui é um barco que nós projetamos para ser construído pela primeira experiência de um construtor naval. Seria um barco de entrada na náutica, um barco primeiro a ser velejado, para quem nunca velejou, é o Optimaster 310, todo feito em compensado naval de 6 milímetros. E a fácil execução, ele se inicia por uma longarina central e a partir dela você coloca apenas duas cavernas e na sequência já monta o barco. É bastante simples, custo baixo. A ideia é essa, ser o primeiro barco a ser construído por uma pessoa e também a ser velejado. E ele suporta dois adultos, inclusive, então facilita muito a questão da aula.